De hoje até o dia 28 de outubro, a cidade vai respirar artes cênicas. Em quatro pontos de Guaxupé, acontecem as apresentações do segundo festival Tramas e Dramas. O evento reúne grupos de teatro amador de sete cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Na realidade, esses grupos são compostos por grandes amigos nossos, amigos de verdade mesmo, que querem nos prestigiar, que querem vir para Guaxupé para mostrar os seus trabalhos. Segundo a diretora do grupo Tramas e Dramas, o festival é um programa de imersão e estudo das artes cênicas. O objetivo central é esse, é sobre o fazer teatral, sobre o fazer teatral nas cidades pequenas. Além de peças teatrais, contação de história e artes circenses, o festival oferece oficinas de artes cênicas. Eu costumo falar que os espetáculos são a cereja do bolo, é aquela parte mais bonita que todo mundo quer pegar, porque o grande bolo mesmo, a massa do festival é composta pelas oficinas. Então, o objetivo principal, nós não temos uma amostra competitiva, como a que a gente costuma participar em Belo Horizonte, algumas cidades ali da região central de Minas. Então, o nosso objetivo é o estudo, é você se embrenhar mesmo pelo estudo teatral e a pesquisa, tanto que é bem interessante que o oficineiro venha com o espetáculo, porque ele já mostra para os alunos qual é o processo de criação. Paralelo ao Festival Tramas e Dramas, acontece a segunda semana Elia José. Vanessa ressalta que o festival é realizado sem apoio financeiro. A gente não tem apoio nenhum de patrocínio, por ser ano eleitoral, dificultou demais a captação de recursos para a gente poder trazer esse pessoal para cá. Então, foi uma adesão espontânea. Até a gente teve que falar não para alguns grupos, porque a gente não tem mais espaço e nem estrutura para recebê-los. Então, vai ficar para o ano que vem.